Termina amanhã a maior liquidação anual do comércio de Teoflotone. E tem comerciante rindo à toa quem foi, fez bons negócios. O público tem oportunidades de comprar produtos e serviços com descontos e opções variadas. Móveis e bijuterias estavam ao lado de roupas. Para o Liquida Teó, Gisele trouxe mercadorias com preço barato para vender muito em pouco tempo. Segundo ela, a estratégia deu certo. Nós estamos expondo aqui moda fitness e moda feminina, né? São duas lojas, mas agregada nenhuma só, que é a Parada Fitness e a Toque de Canela, esse ano com parceria. E estamos amando por ser a primeira vez, né? Estamos tendo um resultado muito positivo. Com certeza, o que a gente faz em um mês ali na loja física, a gente conseguiu fazer aqui um dia, que foi na quinta-feira, né? Iniciando aqui no Liquida Teó. Para melhorar as vendas, os comerciantes fizeram um pacto, segundo Gisele. Ao visitar um estante, o cliente é direcionado a outro. A gente acaba fazendo uma parceria diferente, né? Não vemos as outras lojas como concorrente. Pelo contrário, a gente sempre tenta indicar nossos clientes que vêm aqui, a gente capita para outra loja. No Liquida Teó são 50 lojas que, em quatro dias, têm a missão de cativar o cliente numa venda rápida. E é justamente essa interação entre o público físico e o online que leva esse desafio para os comerciantes. As pessoas não se importam com fila para entrar e aproveitar as ofertas. Elenice tem oito anos no comércio em Teoflotone, Mantena e loja online. Ao participar do evento, teve contato com clientes que só conhecia pela internet. Ela gostou do movimento no estande. Está sendo muito importante, por quê? Porque eu trabalho com loja online. E eu converso com várias pessoas, assim, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Converso muito, mas nunca tinha visto, assim, pessoalmente. E aí essas pessoas começaram a chegar aqui na minha estande e se identificar, né? E aí eu fiquei muito feliz, assim, em ter o contato pessoal com essas pessoas que já são clientes há muito tempo, mas eu nunca tinha visto pessoalmente. Vender móveis em ritmo de liquidação para a Cíntia não é problema. Mesmo com tantos detalhes para definir o produto desejado, ela consegue ser ágil. Dá para você apresentar o produto para aquela pessoa que tem interesse. Porque apesar de ser um público rápido, a gente consegue ali, com poucos minutos, apresentar o produto. O assédio de vendedores em menos de 100 metros de negócios não tirou a tranquilidade de Erlen. É isso que o consumidor quer. É ser assediado, é ser desejado por aquelas pessoas que estão oferecendo produtos que ele precisa. E aqui, no Liquida Teó, você tem essa oportunidade. A Liquida Teó é organizada pelo Sindicato do Comércio Varejista em Teoflotone. Sindicato do Comércio, para a Lana, os primeiros resultados do evento superaram as projeções. A gente até superou nossas expectativas. Ontem a gente teve um público quase o dobro do primeiro dia. E hoje a gente espera um público ainda maior.